Gente, uma tarde movimentadíssima no combate ao crime. Eu tenho daqui a pouco novas informações sobre o caso Karen. Tenho também uma investigação da polícia que pode ter acontecido com dois homens encontrados mortos em uma fazenda. Os policiais foram lá, os corpos foram localizados pelo dono da fazenda. Esse é o local onde esses corpos teriam sido encontrados. E a cena, gente, pode indicar, inclusive, a ação do crime organizado. As vítimas estavam com as mãos amarradas e ainda não há informação se elas foram mortas ou não na área ou se o local foi usado apenas como ponto de desova. Solta aí. Seguimos pela BR-040 acompanhando as viaturas das polícias civil e militar. Os corpos estavam em uma fazenda localizada em Pedro Leopoldo, a pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte. A propriedade é particular. Para ter acesso ao local é preciso passar por esta porteira que sempre fica fechada. Aqui do outro lado, inclusive, tem a presença de uma corrente bem grossa com dois cadeados. Os primeiros levantamentos da polícia dão conta de que os corpos foram encontrados pelo proprietário da fazenda. Ele estava percorrendo a região aqui à procura de um gado que havia desaparecido. O local onde as vítimas estão fica a cerca de um quilômetro daqui. De acordo com a PM, são dois homens que estavam com as mãos amarradas e sinais de violência. Ambos tinham marca de tiro na nuca. A polícia vai investigar se as vítimas foram assassinadas no local ou apenas desovadas na mata.